Organizado pelas sete vídeos, conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Goiás, Seculti, Prefeitura de Caldas Novas, Fundação Caldas Novas Convention Birogo, Sebrae Goiás e CID Orbes, e empresários locais que acreditam e apoiam a cultura. Fiquem todos à vontade e curtam bastante a nossa segunda amostra calda de cinema e arte. Fiquem todos à vontade. Aplausos